Professora especialista Rosicléia, professora de pedagogia, e eu estou aqui na minha cozinha e vou fazer um prato, uma refeição para eu me alimentar. Eu vou fazer um bolo de legumes com carne moída, coberto com batata e ovos. Então, nesta receita, na minha receita, eu vou precisar a carne moída, aqui tem 500 gramas de carne moída, eu vou utilizar abóbora, eu vou utilizar repolho, vou utilizar a batata, eu vou utilizar pimentão cortado em cubos, mais tomate cortado em cubos, uma cabeça de alho também cortada em cubo, uma cebola inteira cortada em cubo, alguns condimentos, como este aqui, que eu gosto muito, e aqui está a panela no fogo. Então, primeiro eu vou começar, eu vou fritar, eu vou fritar aqui, a cebola, a cebola, e o alho, eu vou colocar a cebola, um pouco de alho, um pouco de cebola, aí junto eu vou colocar o alho, e vou temperar com este temperinho já pronto aqui, E assim que concluir aqui o processo, o professor especialista volta com o término da receita.